Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Verda, Lapa, Jesus Nosso bem E a nós todos salva E a nós todos salva Hoje eu vou fazer pra vocês aquele filé O filé amor de madeira que todos vocês estão me pedindo pra eu fazer Então vamos lá? Natal é tempo de luz, é tempo de doação É tempo de você se doar pro próximo Se doar seu coração Porque Jesus Ele é isso, Jesus é amor Então vamos lá Dar o nosso amor Nosso ingrediente principal Pra qualquer receita É o amor Então nessa receita aqui Eu tô cozinhando Pra fulano Pra citrano Pra nada Eu tô cozinhando pra Jesus Quem é o nosso maior amor? Nosso único Que verdadeiro amor Aquele que a gente vai levar pra sempre Jesus Então vamos Vou cozinhar pra Jesus E ele faz sempre a multiplicação de tudo Quando a gente faz com amor Jesus não multiplicou os pãos, os peixes lá Ele multiplica todo dia quando a gente faz com amor Então tá aqui Meu filé Que é a molho madeira Compartilhado Ele tá aqui Já dormiu Tá vendo? Todinho aqui Tá vendo como ele tá aqui pretinho? Ele dormiu numa viandária E o pessoal pergunta Nada, o que é viandária? Sabe o que é viandária? Às vezes a gente fala assim Que aí vai botar a carne Pra fazer uma salmourazinha Com alho Cebola Mas eu Deu botar Depois eu boto o alho A cebola Tá bem raladinha O alho bem picadinho Tá bem uma pimentinha Sal Né? Pimenta do reino Sal E eu coloco Um copo de vinho Porque ele vai dormir Nesse copo de vinho De um dia pra outro Aí eu ainda abafo assim Pra ele Dar um tipo Uma selada Uma cozinhada No vinho Porque a carne vai Absorver Todo esse sabor Entendeu? E ficar Suculenta dentro Gostosa E essa é a nossa versão E tá aqui também Pra eu fazer O meu molho Madeira Eu Tá aqui o filézinho Todo limpinho Hein? Todo limpinho Ó Tirei tudo Que é de Das gordurinhas Das granbanhazinhas E coloco E separo Não jogo fora não Porque é proteína Tudo é proteína Tudo bem Tem a gordurinha Tem tudo Aí tá aqui Ó Aí eu Com essas Granbanhazinhas Que eu chamo de granbanha Que é a limpa da carne Que eu não jogo fora Aí eu vou Temperar Né? Com alho Com cebola Tá tudo cortadinho Tá tudo cortadinho Assim ó Meu tomatinho Pimentão Tem que ter pimentão Vermelho Pimentão verde Cebola Aí isso aqui Eu Separo uma parte Pra fazer meu molho E a outra parte Eu separo Pra fazer também Aquele caldo Gostoso Saboroso Pra eu Cozinhar E fazer Com esse caldo O meu risoto Cremoso Que depois eu passo a receita Pra você Que é uma delícia Que acompanha Esse filé E também pode acompanhar Ele também Uma farofinha De cebola caramelizada Ou aquela farofa Que eu vou Fazer também Que eu fiz Márcia Chet Vou fazer também Pra vocês Mas Uma versão mais econômica É a farofinha De cebola caramelizada Que todo mundo adora Não fica nada Olha Além desses Ingredientes Que eu falei Que é As verdurinhas Tudo Picadinha Pra o nosso molho Eu uso Vinho tinto mesmo Tinto de meira Pode ser doce Pode ser Aquele seco E Farinha de trigo Dando continuidade Na nossa receita Olha O filézinho Vai sair daqui Aqui Eu coloquei aqui Um azeitezinho Pode ser azeite Pode ser Pode ser a gordura Que você quiser Quando tem também Aquela banha de porco Também eu gosto Que dá um sabor grande Mas hoje eu não tenho Aí eu coloquei Um azeitezinho Tá vendo Fica muito gostoso Pra gente Selar O nosso Filé A gente vai selar ele Aqui ó Nesse Nessa gordurinha E aqui Pra dar continuidade Eu vou já Também refogar Cebola Alho Pra jogar A banhadinha Aí eu botei Uma colherzinha De cebola Eu botei Com a cebola Né Pra depois Jogar O resto Que ele saborei Daqui A sojinha Da gente Cebola O alho O alho A água Já tá ali Quentinha Pra gente Colocar A gente Pra Tá Aí eu vou Colocar Ó Já botei a cebola Aqui ó Pra refogar E agora eu vou Colocar Uma colher Uma colher Uma colher Porque eu sou chata Pra De alho Pra refogar Fica mais Gostoso Você puxa mais O sabor Dos alimentos Enquanto a carne Vai selando Você vai fazendo O seu Molho Tá aqui Cebolalho Já coloquei Cebolalho Agora eu vou Colocar Uma colher De pimentão Portadinho Vermelho Pra dar Um saborzinho Uma colher De pimentão Verde Tudo Que é Pra Saborizar O nosso Caldo E uma colher De Tumato E aqui Eu vou Colocar Uma parte Da nossa Granzanha É aquela Carne Da limpa Que a outra Parte Eu vou Deixar Pra gente Fazer O nosso Risoto E também Eu uso Com o caldinho Da carne Que ele Fica Saboroso demais Eu boto Eu boto Eu boto aqui Ele vai ficar Cozinhando Aí o que eu vou Fazer Tempero Com Pimenta do reino Tempero E tempero E tempero Com um pouquinho De páprica Picante Páprica Refumada Fica Um delito Você fica a vontade Pra botar o seu temperinho Que você quiser Tadinha E tudo é a gosto Tudo é a gosto Experimentando Na hora Que eu vou fazer O molho Depois que eu Pumar tudo Aí eu Retempere Pronto É basicamente Isso Eu boto um pouquinho Também De salsinha Isso Aqui é pra dar sabor O nosso Molho Aí O que é que você Vem aqui Pra ele cozinhar Você vem com a sua Aguinha Aí não tem aquele Aguinha d'álie Que você colocou Coisa Você também Coloca aqui E tem alho Tem cebola Tem tudo aqui Você coloca aqui Tem o vinho Você coloca aqui Também E já vai ficando Com o seu gostinho Que você quer E aqui Eu não perco nada E aqui O Aguinha quente Pra cozinhar A nossa Carne E a gente Poder fazer O nosso Molho Delícia Mas é tudo Natural Tudo feito Com muito amor E aqui vamos É uma seladinha Do lado Do outro Olha O nosso caldo Mostrando o que tem De bom Maravilha Tá vendo Como fica aqui Quando o nosso Pilezinho Tá aqui selando Tá selando Aqui ele Belíssimo O cheirinho Aqui você nem imagina E a nossa Carrinha Tá aqui O molhinho Tá aqui Nem precisa saber O cheiro Que tá esse aqui Fazendo Esse prato Especialmente Esse prato Eu tenho Na minha cabeça Muitas histórias Dos meus natais Dos natais Que eu passava Principalmente Na casa Da minha mãe Que a gente Se juntava Uns dez filhos Cada um Levava um prato Pra gente Se juntar E fazer aquela Ceia grande Com amigos Com parentes Com tudo Ficava aquela Aquela multidão De gente E teve um ano Meu menino Era pequeno Uns três pequenos Que eu E a minha espinhada A gente Combinou Com tudo De chamar Um papai Noel Porque na minha casa A gente Como a gente Era em média A gente nunca Teve isso Mas a gente Quer o melhor Com nossos filhos Né Nenhum dos homens Da família Queria ser papai Noel Deixa eu ver Os presentes Para as crianças Tem uma coisa Mais bonita Mais característica Ninguém quis Ser papai Noel E eu e minha Cunhada Decidimos Contratar Né E não era Que nem Nessa época Não Que a gente Quer contratar Vai na internet Vai no celular E contrata Não Naquela época A gente Foi no jornal E tinha lá Um avisozinho Né Papai Noel Contratar papai Noel Para chegar E eu peguei O telefone Liguei Então a gente Contratou Um senhorzinho Para ser O papai Noel E ele Combinou Comigo Com a minha Cunhada Que quando Fosse Oito horas Da noite A gente Estava Num local Que a gente Ia levar Os presentes Né Para ele Colocar No saco Deles Dele lá Os presentes De todos Os meninos A gente contou Quanto Cada um Trouxe os presentes Que ia dar Para os filhos E a gente Eu e minha cunhada Levou Lá naquele local Para entregar O papai Noel Que vinha entregar As crianças Fazer aquela Encenação Bonita Que eu acredito Nessa festa Familiar De coração Então a gente Voltamos Chegamos lá Ele já estava Tendo uma caminhonete Assim Estava lá E a gente Colocou Os presentes Todos Das crianças Todas Dentro do saco E ele Foi embora Trocar de roupa Para vir Aí disse Umas dez horas Da noite Vou estar lá Presente Minha filha Eu E minha cunhada E as cunhada Todas E as mães Das crianças Todas Na porta Estava esperando O papai Noel E deu dez horas Deu dez e meia Deu onze horas E o papai Noel Não chegou E aí A minha cunhada Nádia Esse papai Noel Que tu contratou Ele roubou Foi o nosso presente E eu preocupada Porque eu ia ficar Com essa culpa De ter desaparecido Com os presentes Todos Da família toda E eu misericórdia Meu Deus Aí Meu Jesus Meu Jesus Comecei a orar Rezar Pedir a Deus Menino Deus Me proteja Vai menino Deus Vai menino Deus Minha filha Nessa Agonia Nessa alvoroço Todo mundo Dizendo que o papai Noel O homem O senhor Tinha roubado Os presentes Quando aponta Todo mundo Lá de fora Na rua Quando aponta Chega Uma caminhonete Linda Cheia de luz Com a música De Natal Noite feliz Olha que coisa linda Noite feliz E o papai Noel Gritando Ho, 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 ho Menino Nessa hora Eu caí Em mim E eu joelhei Agradecer a Deus Chorei tanto Que parecia Uma criança Quando eu vi Aquela cena Linda Aí ele chegou E distribuiu Os presentes Com todas as crianças Com todo mundo Foi uma coisa Muito linda Aí quando Terminou tudo Eu me lembro Muito bem Que a gente Depois dos presentes A gente ia jantar E eu convidei ele Do papai Noel Você não vai embora Agora não Você vai A gente pagou a ele Mas você vai jantar Com a gente Aí eu fiz o prato dele Do motorista Quando ele olhou Pra mim Eu olhei pra papai Noel Ele tava chorando Aí eu disse Oxe Por que o senhor Tá chorando Papai Noel Aí ele disse Minha filha Você não imagina O bem Que vocês me fizeram Esse é o primeiro alimento Que eu tô botando Na minha boca No dia de hoje E deixei A minha família Sem ter O que jantar Sem ter o que comer E esse dinheiro Eu vou passar Agora Em algum canto E comprar Comida Pra levar Pra minha casa E jantar com ele Eu digo O senhor não vai não Fazer isso não Papai Noel O senhor vai levar Comida pra todos eles Sim Aí saí Com as minhas cunhadas Com a minha mãe E a gente Foi arranjando os depósitos E de tudo Que tava na mesa A gente fez Saí no depósito Teve uma marmita Grande Pra ele comer Com a mulher dele E o filho dele E saímos também Arrecadando Mais dinheiro De todo mundo Porque a gente Só deu o que ele pediu Mas a gente Arrecadou mais dinheiro De todo mundo E fizemos a festa E tanto damos Mais dinheirinho Pra ele Como co-ajudante dele E todo mundo Foi feliz E pra mim Na minha cabeça Foi um dos melhores Natal Que eu passei Na minha vida Porque Eu levei a alegria Pra uma família Que nem conhecia E é isso aí Jesus Quer isso Da gente Jesus Quer Que a gente Se multiplique Que ele não é Só ele Que tem que se multiplicar Não São nossos corações E essa história Eu queria compartilhar Com você Quando estiver Na sua mesa Farta Com toda a família Reunida Lembre que tem Pessoais lá fora Que no dia Ainda não comeu nada Faça uma marmita E vá ver Que Deus vai mostrar Quem você vai ajudar Ele vai te botar Na tua vida Quem você vai ajudar E eu garanto a você Que você vai ser Mais feliz Vai se sentir mais feliz Nesse Natal Do que todos os outros E assim que a gente Tem que fazer Amém E eu vou voltar Pro meu filé Depois que selamos Todo ele Assim Tá todo seladinho De um lado e do outro Aí eu boto na tábua De carne E vou cortar Em rodelinha Entendeu O meu molho Já tá aqui pronto Pra eu coar E dar Procedimento Depois daqui Pronto Aí eu vou cortar Em rodelinha Vou tirar tanto fogo aqui Porque nesse olhinho Eu ainda vou dar Uma seladinha Vou cortar em rodelinha Que fica As rodelinhas lindas Pra vocês Colocar dentro do molho Vou começar a cortar Olha Tá bonzinha Como eu gosto Rosinha dentro Depois que a gente Corta o filé todinho Aí chegou agora A hora de Coar Né Pra fazer o nosso molho Eu Só aproveito Só o caldinho Que tá todo Saborizado Né Tudo aqui Aqui ó Espremo bem Fica todo O sabor No caldo Espremo bem Você vê que Elas ganham Mesmo Porque aqui tem A gordurinha Tem as coisas Que só faz Saborizar Esse caldo Bom Aí aqui ó Tá tudo Sabe Espremedinho E agora Vamos começar A preparação Ó O próximo passo Do molho Eu coloco Um copo Um copo e pouquinho Do vinho Do vinho tinto Numa caneca Um copo Pode Colocar Uma penta E Com duas Colheres De palinho De trigo Só pra dar Uma Uma cremosidade Aí dissolva Aqui Que tá O quinho Tá frio Ela tá Vem pra não Embora Lá no Duas colheres Aí misturo Misturo Aqui Dissolva a farinha No vinho Pra ela Não Ficar embolotada Lá Porque O caldo Tá quente Né Aí pra farinha Não ficar embolotada Eu dissolvo aqui Mas mesmo assim Ainda couro Pra não Não ficar Nenhum pedacinho Aí vou aqui Ó Dou uma coadinha Aqui ó Ó Ainda ficou Se for Ficar Se fosse Colocar direto Já ia ficar E aqui É Mexer até Engrossar Ó Ele vai reduzir Até esse ponto Que tá aqui Ó Aí você Nesse ponto Que ele chega aqui Aí você mergulha o filé Que depois Que eu mergulhar o filé Ele dá uma encorpada Mais Então a gente troca o sabor Com o filé É aí que você acerta Um pouquinho do sal Eu vou mergulhar o filé Dentro Tem que trocar o sabor Né Sabozinho do molho Passar tudo por filé Aí ele fica uma delícia Baixa aqui o fogo Pra não Cozinha demais E vai mergulhando Aí essa Esse filé Você pode fazer com Outra carne também Outra carne mais barata Como É Chão de dentro Só que você tem que dar Uma cozinhada Mais nele Porque O sabor do filé Tá nesse molho Aí você pode Cozinhar uns pedacinhos De carne E fazer com a carninha Mais Mais que caba No seu bolso Né Uma carninha mais em conta Como contra filé Ou chão de dentro Eu já fiz Com outras carnes Pronto Essa maravainha aqui Esse caldinho aqui A gente coloca aqui também Porque tem muito sabor Ele Você bota pra saborizar Um pouquinho mais Aqui Acerta o sal Pronto Tá um filé dos deuses Cheiroso Saboroso Vou dar uma experimentadinha Aqui Se for servir Na mesma hora Você acerta o sal Se você não for servir For guardar Você acerta o sal Na hora Que vai servir Porque Existe uma troca De sabor Que eles vão Vai Acompanhar a coisa Mas já tá tudo prontinho Tudo certinho Delícia Olá pessoal Olha Tá aqui Nosso prato Finalizado Do nosso filé A molho madeira Acompanhado De um risoto Cremoso E uma farofa De cebola caramelizada Tem que depois Eu vou passar a receita Do risoto E da farofa Mas nosso filé Tá aqui Delicioso Cheiroso Pra você saborear Com toda a sua família Na ceia de Natal Um beijo No coração De todos vocês E que o menino Jesus O menino de Deus Encontre no seu coração A manjedoura Pra ele repousar Beijo Tchau